E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, todos hoje foram pegos de surpresa novamente com mais essa notícia, uma bomba na verdade, onde o apresentador do EdCasa, Manuel Soares, contrai Covid-19 e preocupa a Globo. Olha só, nessa quinta-feira o apresentador do EdCasa, Manuel Soares, revelou ter sido diagnosticado com a Covid-19. Aos 42 anos e vacinado, Manuel afirmou estar apenas com sintomas leves e aproveitou para fazer uma campanha a favor da vacinação. E diz, eu fui diagnosticado agora gente, no início da noite com Covid-19, estou aquela coisa, aquela derrubada, aquela febrezinha, tosse, o corpo fica meio quebradinho, mas eu estou tranquilo porque eu me vacinei, disse ele. Olha só, antes de mais nada, antes de a gente continuar aqui prosseguindo com a notícia, eu sou o Washington Lisboa e peço que vocês se inscrevam e ativem as notificações se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, deixe o seu comentário e também consulte nossa descrição, temos canais parceiros e links também. Bom, sem perder tempo, vamos continuando com a notícia aqui, onde ele ainda afirma que, quando você toma uma vacina, a partir dos estudos que são apresentados, você tem uma probabilidade menor de que seu caso fique mais grave. E é por isso que eu quero recomendar a todo mundo que tome a vacina, que vá tomar a segunda dose, porque é provável que todos nós peguemos Covid em algum momento, explicou ele ainda. E por fim, Manuel postou um registro do seu exame positivo. Se vacinem, se ou quando a contaminação chegar até você, seu organismo precisar estar preparado para se defender e passar sem maiores traumas. Agradeço o carinho da galera e em breve estarei na luta novamente, reforçou ele. Olha aí galerinha, uma notícia aí que preocupou os fãs desse grande apresentador aí, que é muito carismático, Manuel Soares. Então, deixe o seu like nesse vídeo e comentem, deixe sua mensagem de força e apoio a ele, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!